Portanto, a tempestade entretanto passou, vamos voltar aqui à exploração, vamos dar uma voltinha no nosso rover, temos ali um sinal, aliás, era ali onde havia um grande depósito de composto que eu vou novamente buscar, aliás, parece que eu estou a fazer armazenamento, mas não, acreditem, quando nós apanhamos uma boa fonte de recursos devemos explorá-la ao máximo, porque é, de facto, aquilo que nos vai safar mais para a frente. Ora, vamos lá então apanhar aqui mais um pedaço. Eu vou fazer aqui uma pequena rampa para poder ficar mais próximo e então tratar de minerar ali, aqui, 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 aqui já não há nada, aqui também não, portanto, talvez haja aqui um pouco, aqui, aqui dá um bocadinho, até aqui mais um pouco, não, só temos a cave, a gruta, aquilo que nós quisermos chamar, e agora o que podemos fazer é aproveitar e com muito cuidado, aliás, desculpem aqui as voltas, não era isto que eu tinha a mente de fazer, vamos então fazer uma pequena experiência e vamos ter que ter algum cuidado, porque temos pouca energia, aqui, e o rover, por vezes, é um pouco chato de conduzir, Provavelmente esta nem é a caverna ideal de todo para nós estarmos com o nosso robô, porque ele às vezes escorrega. Ora então vamos aqui ver o que nós temos. Temos aqui um pedaço grande. Ora, vamos tentar fazer aqui, tentar perceber. Isto é um grande buraco. Chamado salto num desconhecido. E para nós descermos temos que fazer aqui uma rampa. Portanto esta, eu diria que apesar de termos ali cobre, acho que não é o melhor sítio. Para nós fazermos experiências exploratórias, então vamos sair desta gruta. E agora para aquele lado já fomos. Gostamos agora irmos em direção ao outro lado qualquer. Os planetas do tipo terreno têm sempre uma grande quantidade de grutas. Não quer dizer que nos outros não haja, mas aqui a quantidade é bastante maior. Vamos então até aqui esta montanha. Para mais um pequeno depósito composto. Não valerá a pena agora irmos explorar. Consegui safar. Ora, vocês estão a ver ali aqueles dois. Esta é aquela gruta que nós fomos dar quando fizemos aquela exploração. Víamos dar aqui esta gruta. Vê se eu vos consigo mostrar. Até onde é que eu fui. Ora, eu estava mesmo perto de perder o rover ali. E era assim de complicado. Ora, nós viemos dar muito perto. E ver se eu consigo ver muito perto daqui. Sem qualquer dúvida. Porque eu recordo-me perfeitamente ter visto este pedaço a flutuar. Portanto, quer dizer que nós aqui ao Guros. Temos. Vamos fazer aqui. Uma pequena rampa. Esta rampa continua a ser. Uma descida não desconhecida. Exatamente. Porque eu lembro-me de ter visto aqueles dois. Aliás, estão aqui e mais aqui. Para ver se eu consigo um ângulo melhor. Para mostrar. Ora, exatamente. Portanto, eu consigo limpar aquelas duas. E quero dizer que nós estamos mesmo por cima. Do espaço que eu andei na gruta. Portanto, estão a ver se a nossa base é ali. Mas conseguimos vir até aqui. Sem grande chatice. Ora bem. Vamos cá orientar-nos novamente. Muito bem. Aliás, temos aqui um pouco de oxigénio para apanhar. Agora. Fazemos um inteiro. E pronto. Agora vamos dar uma voltinha para gastar o oxigénio. Ora. Mais aqui um depósito. Resina. Que nós vamos fazer. Ter todo o gosto em apanhar. As vezes temos casos destes em que as pedras que são grandes e depois são pequenas e desaparecem. É um pouco estranho. Mas acontece. Ok. Agora temos aqui. Qualquer coisa, não é? Esta é qualquer coisa. Foi. Aparentemente. Alguém que morreu, não foi? Nem mais. O que nós temos aqui? Vamos lá ver. Isto é uma surpresa. Ora. Temos um pedaço de dinamite. Ok. Temos um pedaço de oxigénio e mais composto. Isto. E uma bateria. O que é que é mais importante aqui? Oxigénio eu não preciso. Bateria faz-me falta. Sim senhora. Composto. Posso fazer um sinal mas depois não fazia nada com ele. Portanto. Obrigado. Acabamos aqui de apanhar um sítio onde alguém morreu. Alguém que não nós. Agora onde é que está o nosso carro? Vê se a gente não morre. Agora o nosso carro aos saltinhos. Como já vi. Já me tinham falado que isso acontecia. Ora bem. Então agora vamos voltar a nossa base. Está na altura de pararmos de ir andar um bocadinho. E de então colocarmos as baterias. As pequenas baterias a uso. Já que só temos um pedaço de lítio. Mas aliás. Nem eram bem baterias. Eram depósitos de oxigénio. Que eventualmente nos vão dar jeito. Quando formos para outro planeta. Agora muito bem. Podemos colocar então aqui. Uma bateria. Uma bateria aqui. A outra vamos usar. E temos um. Recurso de oxigénio. Onde é que eu tinha. Era aqui. Pronto. Pode ficar aqui. E. Lítio. Lítio. Vou precisar. Na. Impressora. Para fazer uma bateria. Exato. Agora só preciso de um segundo pedaço. De lítio. Para fazer. Uma bateria. Vamos colocar aqui ao pé do rastro do alumínio. Aqui. Está. Organizando coisas. Em modo. Cdo. E temos também um. Pedaço de composto. Que podemos colocar. Aqui. Ok. Muito bem. Portanto. Neste momento. Qual é o nosso ponto da situação. Portanto. Podemos criar. Um assento para esta nave. Temos composto para isso. É só ir questão de ir buscar ali. Aliás. Podemos fazer até. Assim. São dois de composto. Que é necessário para o assento. Ou. Quatro para a marzenagem. Mas não. Podemos até fazer um de assento. Portanto. E tratar aqui. De fazer uma coisa interessante. Que é. Recordam-se. Quando nós. Fomos dar uma volta com a nave. Nós. O que nós fizemos. Foi. E podemos construir outro assento. Porque isto permite levar mais do que um astronauta. Nós vimos que havia uma. Uma base muito perto. Portanto. O que eu vou fazer. Agora. Eu vou descolar com a nave. Espero que a gente consiga. Ah. Requer combustível. Ok. Mas temos que arranjar. Primeiro. Energia suficiente. Para conseguirmos descolar de novo. Entretanto. Eu não sei se isto voltou a nascer. É provável que tenha voltado a nascer. Como eu tinha dito. Estas coisas acontecem. Temos de aproveitar. Vamos recolher. Ops. Não. Não vamos recolher. Vamos recolher. Mas sim. Ao que está mais próximo. Neste caso. Este pode ser o nosso rover. Para deixar passar. A tempestade. E aqui vamos. Vou tentar. Não falar muito. Ou então. Vou aproximar um pouco. Aqui o microfone. O volume. Porque o volume. Durante uma tempestade. É bastante maior. O que se. Poderá eventualmente. Notar. É. Com o vento. O rover. Vai se. Ligações. Aliás. Estas. Ligações. Aliás. Já conseguimos ver o rover. Temos de ter um certo cuidado. Nós. Dentro do rover. Não temos problemas. Mas. Se o rover. For virado. Se o virarmos. Nós somos. Cuspidos. Para fora do rover. E podemos. Morrer. E se estivermos. Longe da base. Já sabemos. O que é que acontece. Nós voltamos a base. E o rover. Vai ficar no local. Onde ficou. Não é muito grave. Porque. Continua a ficar. Assinalado. Com. Tal como no sítio. Onde nós morremos. Como também. O sítio do rover. Fica analisado. Com um pequeno sinal. E pronto. Esta tempestade. É claramente. Inspirada. Num outro jogo. Muito parecido. De construção. Que é o Minecraft. Porque. É uma neva. Assim. Um bocado. Grossa. Entretanto. A tempestade. Já se está a ir embora. Ok. Já é seguro. Sairmos. E. Irmos à procura. Do depósito de resina. Que eu tinha visto. Que está aqui. Exatamente. Vamos continuar a fazer. O que tínhamos. Que tínhamos. Tudo a vista fazer. E agora. Como isto foi um pedaço. Que eu. Tapei. É provável que isto tenha um buraco. Um pouco. Ora. É só mais um bocadinho. Só mais um. É só mais um. Pronto. Ótimo. Excelente. E agora. É só colocar. Estão a ver. Quando eu digo. Que as armazenagens. Nem sempre são. Ah. Vamos aproveitar. E fazemos aqui. Preparamos aqui. Preparamos aqui. Mais uma expansão. Porque. Vamos precisar de fazer. Vamos precisar de construir. Ora. Plataforma de troca. Era mais outra coisa. Que eu. Ora. Não me estou a recordar. Ora. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Mais dois. Ora. Impressora. Condensador de combustível. É isto mesmo. Que vamos precisar. Dois de cobra. Muito bem. Vamos a procurar aqui. Do cobra. Que é. Este. Sítio. E agora. Vamos produzir. Compostível. A única coisa. Que. O condensador de combustível. Precisa. É a de energia. E a partir do pressuposto. Que nós até temos. Algum vento. Portanto. Pelos vistos. Não é verdade. Certo. Não conseguimos alimentar nada. Aliás. Aquela bateria. Que eu tinha. Aqui colocado. Está. Vazia. Infelizmente. Só. Colocar. Colar aqui. Resina. E não tem energia. Nenhuma. Portanto. Agora. Tem que esperar. Ou que venha a vento. Ou que faça. Qualquer coisa. E. Entretanto. O que acontece. É que. Temos que carregar. Isto. Passou a ter duas barras. Originalmente. Só tinha uma. Era muito fácil. Criar. Compostível. Estão. Agora. Ficou um pouco mais difícil. Pronto. Enfim. São escolhas. Eu não vamos. Eu não vou criticar. As escolhas dos. Dos programadores. No fundo. O jogo. É deles. Vou aproveitar. Eu vou criar aqui. Mais uma. Uma expansão. Até vou colocar aqui. Deste lado. Agora. Impressor. Condensador. Pesquisar. Fundição. Hangar. Plataforma de troca. Precisa de dois quadrados de alumínio. Vamos então. A procura de dois quadrados de alumínio. Eu sei que tenho aqui. Alguros. Do outro lado da minha base. Como sempre. Fica sempre no sítio mais inacessível de todos. Alumínio. 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 Aqui em princípio. Em termos de base. De base. Será isto. Portanto. Alumínio. 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 Vamos construir a plataforma de troca. Plataforma de troca. Portanto. Tem aqui. Espaço para oito. Coisas. Eu posso. Sacrificar o que. Talvez. Composto. Talvez. Será o mais. Fácil. O que vou fazer. Vou reunir. Não vou reunir. Vou reunir. Da seguinte forma. Vou passar aqui. E vou apanhar. O composto. Que entretanto. Se montou. Automaticamente. Na plataforma. Se agarrar. Aqui. Vamos. Pousar aqui. E recolher. Mais estes. Pedaços de composto. Agarramos nisto. Vamos até a plataforma de troca. Colocamos aqui. E agora. O que fazemos. É passar. O composto. Para aqui. O composto. Para aqui. O composto. O composto. Para aqui. Vamos. Ter. Hidrazina. Estes. Um. Dois. Três. Durante. É. Mas. Interagar. Com outras. Coisas. Para ter um minério. Qualquer coisa. O cobre. Lítio. Dá zero. De líteo. Portanto. Se eu tiver mais um composto. E se me der mais um de lítio, eu consigo fazer uma bateria. Às vezes eu tenho para aqui composto alguns. Não tenho composto aqui em lado nenhum. Que é uma chatice. Bem, vamos tentar encontrar aqui um pedaço. Agora cuidado. Agora aqui temos composto. Muito bem. Agora bem. Isto já chega. Para já. Até nem preciso levar na mochila. Já chega. Levar na mochila. Cuidado. Aqui. À volta. Há sempre umas armadilhas danadas. Vamos dar uma volta aqui para este lado. Estacionar aqui. O nosso. Rover. Alimentar. Não. 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 Não é nada disto. É isto. Muito bem. Então vamos ver se conseguimos. Ora. Infelizmente. Quatro. Aliás. Oito pedaços de composto não são suficientes para nos ajudar. Uma. Unidade de lítio. Nem de carvão. Nem de titânio. Dá-me quatro de composto a troca. Ou quatro de resina. Ou quatro de orgânico. Enfim. Ou dois de hidrazina. Dois de hidrazina é aceitável. Também pode ser. Pronto. Esta nave vai até o espaço. E daqui a pouco. Daqui a pouco. Já nos vai trazer o combustível. Entretanto. E por falar em hidrazina. Vamos aqui ao nosso depósito de combustível. Que está aqui a alguros. Vamos construir. Vamos criar. Deixei passar um dia. E portanto não. Não usei isto. Entretanto o que eu posso fazer é. Colocar aqui a bateria. Banda esta bateria. E a outra. Pequenina. Que vão dar apenas quatro barras de energia. E eventualmente o vento. Irá carregar. E o que nós agora fazemos. Agora vamos na hidrazina. Que aqui está. E ligamos. E ali vai. A outra. Vou deixar a bateria aqui. Para enquanto. E vamos pescar. O. Os dois. Os dois. Contentores de hidrazina. Que vamos usar. Para carregar aqui. A nossa nave. Que vamos já dar uma volta. Muito curta. Que é do nosso planeta para o nosso planeta. Que é do nosso planeta para o nosso planeta. Colocar aqui o. O composto. Colocar aqui o resto. Ok. Bom. Entretanto. E no espírito de tentar. Fazer vídeos pequenos. Facilmente. Eu chego. A mais. 20 minutos de vídeo. Ok. Vamos aproveitar. E. Criar aqui mais um pouco de combustível. Recolher a bateria. Que nos vai fazer falta. E. Vamos levantar voo. Na nossa nave. Vamos levantar voo. E vamos aterrar. O mais próximo que conseguimos da base. Ok. Vamos então. Fazer a experiência. E ver. Onde é que era o trabalho que eles tinham planeado. Nós agora conseguimos ver. Muito rapidamente. Só que. Aqui já conseguimos ver os marcadores. Dos locais. Onde. Onde nós estarámos. Aliás. Vamos experimentar já. Vamos fazer aqui. Tundra. Exatamente. Tundra era o outro restante. Com radiação. Árido. Vamos até aqui. Ao planeta estéreo. Já. Porque temos um pouco mais de combustível. Conseguimos fazer isto. Vamos aproveitar. E esticamos um pouco mais este. Pequeno episódio. E depois deixo uma marca. A dizer que. O que é que nós fazemos aqui. Pronto. Este planeta é muito pequeno. Tem apenas duas bases. Ou duas áreas. Onde podemos aterrar. Eu vou escolher esta. Uma estava praticamente dentro de um buraco. E vamos ver o que é que esta nos reserva. Muito bem. Pronto. O que é que nós temos que recordar. Aqui. Não temos absolutamente mais nada. Temos somente. Nós próprios. Já estou a ver aqui uns animais. Daqueles que tem uns espinhos. E vou sair. E vou explorar. Um lado. Porque eu sei que em termos de. De pesquisa. Há materiais. Que só existem. Elementos de pesquisa. Que só existem em outros. Muitos planetas. Portanto. Aqui. Não há nada. Aqui. Há estes. Vamos tentar. Tentar. Eliminá-los aqui. De longe. Ok. Ok. Aqui não há nada. Só há um pedaço de. Testons que. Curiosamente. Aqui há. Resina. Curioso. Muito bem. Vamos voltar. Aliás. Vamos ficar. Para já. Aqui. Terminamos o nosso. Vídeo deste lado. E já voltamos. Para a seguinte. Sessão. Até já.